Olá, recentemente eu zerei The Callisto Protocol, recentemente também conhecido como Hoje de Madrugada, ok? Eu, né, fechei a campanha, mas a DLC que realmente finaliza a história do jogo, né? Venderam o final do jogo separado, mas, né? Tudo bem, tudo bem. Ah, The Callisto Protocol, ele é um jogo de terror, de survival horror, um estilo um pouco Resident Evil barra Dead Space, né? É um jogo de terror em que você pode se defender, você pode atacar seu inimigo, né? E ele é bem focado nisso, né? The Callisto Protocol, ele, quando ele lançou, né, teve o lançamento dele, saiu, assim, pá, finalmente tá nas lojas Não fez um grande sucesso, pelo menos não em crítica, né? Tanto da crítica especializada quanto dos jogadores em si, pelo seu combate e pelo seu desempenho, né? Principalmente nos computadores, né? Quando o jogo saiu, ele foi anunciado como sucessor espiritual de Dead Space, que na época tava morto, né? Mas aí ressuscitou ele e meio que queimou o filme, né? De... do... do Callisto Protocol, né? Que era o sucessor espiritual Dead Space, aí The Space volta E eu queria jogar o Callisto Protocol porque é um jogo de terror e eu gosto de jogo de terror É um gênio que eu gosto bastante, né? Principalmente aqueles que você pode se defender Eu não sou muito fã, tipo, daqueles Outlast, que você só tem que fugir, né? Eu acho legal quando o jogo consegue te dar medo, mesmo que você tenha uma dose na mão, tá ligado? E só fugir eu acho meio... meio chato, tá? Mas... beleza, o jogo lançou, eu vi as reviews, mas eu falei, beleza, mesmo assim eu quero Eu quero esse jogo, eu quero eu experimentar, ver o que que esse jogo é, de verdade Se ele é ruim, como o pessoal tá falando Não, o pessoal não falava que ele era ruim, mas que ele era ligeiramente negativo Como diria a review da Steam, é ligeiramente negativo, né? E passou-se o tempo e eu sou daqueles caras que gostam de jogar o jogo na qualidade gráfica ultra, sabe? A maior qualidade gráfica possível no jogo, né? Porque eu tenho essa frescura, né? O pessoal em inglês chama de graphic horror, né? Que tem que jogar no máximo Eu sou esse tipo de babaca, eu gosto de jogar tudo no máximo, tá ligado? Eu gosto de aproveitar o jogo Como o desenvolvedor falou, ó Isso aqui é o máximo de qualidade visual sonora que você pode ter E eu gosto de experimentar os jogos assim, ok? Então, a minha placa de vídeo, na época, não ia aguentar, né? Rodar aquele jogo na qualidade máxima, né? Então, eu esperei, né? Eventualmente eu comprei o PlayStation 5 Eu pensei pra pegar o PlayStation 5 Já que o PlayStation 5 roda quase que não tem retrace e tal, né? Aí, eventualmente, eu acabei comprando uma placa de vídeo nova A My Memória RAM, tem uma 470 Ti Que, teoricamente, sobraria pra rodar qualquer jogo no máximo em 4K Um retrace e os caramba, né? E aí apareceu... Eu tava esperando ver se apareceu uma promoção ou no PlayStation ou no PC E a do PC veio primeiro Então, eu peguei a do PC E, bom Eu não tenho uma configuração de hardware pra PC overkill, assim Mas é o bastante atualmente, né? Na metade de 2003 Para rodar qualquer coisa no Ultra com o Ray Tracer Ray Tracer, né? Não importa 4K Ultra Pelo menos 60 FPS, né? Aí, eu... A voz da minha mãe conversando vai sair no vídeo, né? Ah, é... Isso que é discutir no meio do vídeo Tá brincadeira Ah... Onde eu tava? Ah, tá Isso vai aparecer no vídeo, tá? Não, só vou botar no fundo cinza Então E aí eu comprei Bastei o jogo e comecei a jogar E a principal reclamação que tinha quando o jogo foi lançado É que o jogo rodava mal Assim, ele travava bastante Ele tinha travamentos de compilação de texturas, tá ligado? O jogo vai carregando texturas e... Entre outras coisas, como movimentos novos de personagem, inimigos e tal Conforme o jogo vai rolando e isso causa travamentos, né? Atualmente, os jogos, eles... Atualmente, os jogos, eles têm uma barra de quem joga no PC Já viu vários jogos recentes que ele primeiro compila tudo isso Ele carrega todos esses assets aí de textura e... E... e movimento, assim, pra deixar a merda no menos pré-carregado Pra quando você for jogar Pra não dar aquelas travadas brutas Ok? Ele não tinha isso, então o jogo travava o tempo inteiro Agora que eu joguei meses depois do lançamento O jogo pré-compila, né? O shaders Só que ele continua travando Muito E eu não consegui jogar ele Em momento nenhum A 60 FPS A FPS nenhum estável Nem se eu travasse a 40 FPS do jogo Ele se mantinha estável Ele oscilava muito Ele travava muito Ele ainda engasga muito Meses depois do lançamento do jogo Até ter lançado a DLC Que finaliza a história do jogo Ele ainda trava muito Ele roda mal E eu joguei numa 4070 Ti Aqui No meu setup Um amigo meu jogou numa 2070 Super Eu joguei em 4K Ele jogou em Full HD E mesmo assim Trava muito, né? A 4070 Ti tem 12GB de RAM E... Deu conta E a 2070 Super Que tem 8GB Pra Full HD Não deu conta Ok? Então o jogo ele pesa muito em VRAM Ele pesa muito Em tudo Ele é um jogo Bastante instável Minha recomendação é Se você tem um console Até a geração passada Pode ser, né? Entre um PS4 Xbox One Até o Series X Ou o PS5 Vai de console O jogo roda muito melhor No console Não vai ter toda a qualidade gráfica De um PC Mas atualmente A diferença do máximo do PC Do PS5 É muito pequena, né? O PC vai ter mais retracing Por exemplo Mas o retracing Que tem na versão do PS5 No modo gráfico 30 FPS É muito parecida Com o retracing Que temos no PC Já Então, é... Eu queria essa... Essa coisa do retracing, né? Retracing nos reflexos Na animulação Nas sombras E o PS5 E o PS5 E o Series X Traz isso, né? Se você jogar na antiga geração Ou no Series S Não vai ter essas features E eu acho que o retracing Ele... Ele acrescenta bastante no jogo Tem umas tecnologias As coisas de retracing Que agregam Na... No visual do jogo Como ele é um jogo de terror, cara O retracing nas sombras Na iluminação Até de reflexo Eu acho que contribui Ok? Então eu vou... Então eu recomendo Se você puder Jogar Né... Num Play 5 Ou Series X É o ideal Ou console de antiga geração Ou seja Porque eles vão rodar Estáveis pelo menos Ou o modo de desempenho De 60 FPS Ou a 30 FPS É um jogo mais estável Porque no PC Mesmo com configuração De RTX 32 de RAM Né? Em 5 décima geração Ele não... Não roda bem Não vai bem Ok? Beleza Tirando a parte do desempenho Que você pode aí Ter um struggle Com ele O jogo é bom Ou não Tirando essa parte É... Como o pessoal fala No inglês É um mix bag Né? É um... É meio confuso Porque o jogo Eu joguei ele Metade dele streamando Metade dele Menos da metade dele Sozinho, né? Quando você joga Streamando Você não tem muito medo Porque você está ali Acompanhado De pessoas assistindo O que você está fazendo, né? É... Cara O jogo Ele é um terrorzinho Gostosinho Ok? Não é o jogo Mais terrorizante Não é um Second Hill Mas ele É... Um terrorzinho Ok? Se você jogar sozinho Nas partes que eu joguei sozinho Ele... Ele é tenso Você vai ouvindo os inimigos E tal O ambiente Ele é escuro Ele é bem Graficamente detalhado O som é bom Então Ele é um jogo Tenso Né? O negócio é que Os inimigos do jogo Não são um grande desafio Né? A gameplay básica Do jogo é Vai ver um inimigo Ele vai tentar dar uns tapas na orelha Né? Aí você desvia Do primeiro tapa Se ele for dar o segundo Você desvia do segundo Se ele for dar o terceiro Se ele desvia do terceiro Você vai dançando com o cara Ele vai ser Uh! Você vai dancindo Com o inimigo Quando o inimigo terminar de dançar com você Né? Tentar de bater Aí você bate Aí se o inimigo não morreu Na sua Você vai dar uns 4, 5 ataques Né? É só ser com esse de ataque Se o inimigo morreu Sucesso Se ele não morreu Ele vai atacar de novo Você volta a dançar Vai pra lá Vai pra lá Vai lá Vai pra cá Aí você bate O inimigo morre Isso vale pra Todos os tipos De inimigo Desde os mais fracos Até os bosses Do jogo Os chefões Isso não muda pra Nenhum inimigo O jogo é inteiro Em cima dessa feature Onde você dançar com o inimigo Bater Dançar com o inimigo E bater Você pode tirar Você pode tirar Você tem um bastão Na roça Porrada No inimigo Né? E você pode Às vezes finalizar na bala Ou direto na bala A bala não dá muito dano Nos inimigos Né? Você Entre você dar uma sequência Na porrada Com o bastão Ou você descartar um Pente de munição Vai na porrada A porrada dá muito Muito mais dano Que qualquer arma do jogo Vai Na porrada Ok? Se quiser finalizar na arma Ali que o jogo até Ele puxa uma mira Pra você finalizar Depois da sergonha de ataque Parece uma mirazinha ali Se você quiser Acertar a bala ali Pra tentar finalizar o inimigo Você pode O jogo te induz a isso E você usa Mas a porrada É a sua principal arma Ok? É Sua principal arma O bastão Sua principal arma Então é assim que você Vai derrotar Todos os inimigos do jogo Então O jogo Ele cria essa atmosfera De tudo escuro De inimigo passando Você não sabe exatamente Onde o inimigo vai aparecer Ou quantos deles Vai aparecer Mas depois que eles aparecem É só você dançar O inimigo Pode ser o inimigo Mais fraco do jogo Mais fora do jogo Pode ser o boss final do jogo Você vai dançar e bater Tá bom É isso que você faz Então você fica meio tenso Onde o inimigo vai aparecer Mas depois que ele aparece Você dança Depois que a dança acabou Ou ele morreu Ou você morreu Ou você morre Ou você morreu Se você errar a dança Se você não desviar direito Ou quando o jogo Não reconhece Que você desviou Porque isso Acontece com uma ligeira frequência Às vezes você está segurando O botão de esquiva E o jogo fala É não é esquivar não Aí você leva no pé da orelha Quando o jogo lançou Quando você enfrentava Mais de dois inimigos Dois, três, quatro inimigos Ao mesmo tempo Era quase uma sentença de morte O jogo não sabia Como você tem que dançar Com o inimigo E a dança é feita Para um inimigo só Se você tem dois, três Você não consegue dançar Com dois, três Ao mesmo tempo Então você desvia de um Leva a tapa do outro Leva a tapa de um Desvia de um E morreu Dois, três tapas Você morre no jogo Você tem uma vida Relativamente baixa Ok? Então o jogo não se dava bem nisso Agora que eu joguei Mês depois do lançamento Do game Fica O jogo sabe lidar melhor com isso Às vezes quando junta Boito inimigo Realmente não dá certo Você vai acabar morrendo Mas normalmente Você consegue enfrentar Dois, três inimigos agora Sem problema nenhum Enquanto você está dançando Com um Os outros dois Quase sempre esperam Ok? Não é sempre Você vai levar um Pedala robinho Mas quase sempre Eles vão te esperar Então você está com Dois, três inimigos na tela Beleza Você vai dançar com um Vai bater Vai finalizar Vai dançar com o outro Até você matar todo mundo Quando juntam quatro Ou mais Aí não tem jogo mesmo Aí não vai ficar Três, quatro Esperando Você dançar com o maluco Você vai levar a tapa E você vai morrer Mas normalmente Raramente vai juntar Tanto inimigo Atrás de você Por quê? Porque o jogo Normalmente não Spawna tanto inimigo Ok? E quando ele spawna Bastante inimigo Para você Você tem um poder Igual Como é o sucessor Da Airspace Você pode levantar Os inimigos Tipo um Tipo o poder da mente Sabe o poder Jedi? Você levanta o poder Jedi É uma explicação De uma maquinica Que levanta o gravitacional É um poder Jedi Você levanta o inimigo O poder Jedi E joga para fora o cenário Joga no espeto Joga no ventilador Desmaga Alguma coisa você faz Então sempre Quando o jogo Vai jogar um monte de inimigo Para você Olha no cenário Que vai ter Uns espetos Para você jogar Com os inimigos Ou você pode jogar Para fora do cenário Ou numa turbina Algum lugar Você vai conseguir jogar A maior parte Dos inimigos Então você pega E joga A maior parte deles E o que sobrar Você cai na porrada Ou na bala Ou os dois Ok? Uma reclamação Que eu tenho Desse poder Jedi Que ele é inspirado Que esse poder De levantar os inimigos Tem no Dead Space Na costa de jogo É meio que baseado Que é no mesmo criador No Dead Space Esse poder Jedi Ele é infinito Você pega um objeto E joga o inimigo Pega o inimigo E joga Não tem B.O. Em Caliço Protocol Ele tem uma barrinha Que você gasta Ao usar essa habilidade E se ela acaba E ela acaba bem rápido Você solta o inimigo E aí você tem Os itens que você usa Para preencher Essa barrinha de novo Para você poder pegar Os inimigos Ok? O lado ruim é Ela acaba bem rápido Ela dura pouco Ela não é muito forte Talvez Todas as armas Que você tem no jogo Você consegue Dar upgrade nelas Numa bancada Igual o Dead Space Ok? Você melhora O dano A quantidade de munição A capacidade A quantidade de munição A capacidade é a mesma coisa Então estabilidade Várias coisas na arma E também no bastão E também no seu poder Jedi Ali Ok? E isso deixa melhor Usar o poder Jedi Da sua luvinha ali Mas mesmo assim Eu não achei Se fosse infinito Seria legal Tá ligado? Você pega e joga Pega e joga Era só a questão do jogo Diminuir a quantidade de espeto O lugar para você jogar inimigo Tá ligado? Mas poder usar Essa habilidade Com mais liberdade Acho que seria O ideal É muito frustrante Você pegar o inimigo Enquanto você está com ele Ele cair Tá ligado? Porque acabou Sua barrinha Se solta O inimigo E é muito comum Muito comum Mesmo Você pegar o inimigo Que vai forçar o Jedi Jogar no espeto Alguma coisa aconteceu O inimigo bateu no espeto Caiu de pé Porque espeto é hit kill O jogo no espeto Morreu Tá ligado? Você jogar no espeto O maluco bateu no espeto E nada acontece Assim Ele vem de pau duraça Assim Tá ligado? Então venha Mas você quer jogar Quer dar hit kill O inimigo no espeto Ele não vai morrer Por algum motivo Às vezes você vai bater de bastão O personagem principal Ele vai errar o ataque Não sei Ele vai pro lado Ele vai pro trás Ele vai enroscar na cadeira Ele não vai acertar E você vai morrer Por causa disso Então Às vezes A animação hit kill Não funciona No inimigo Bater do inimigo Você vai errar Por algum motivo Às vezes você Tá ali na dancinha Com o inimigo Tem dois inimigos Você começa a dançar Com um Do nada Você tá ali Dançando Primeiro inimigo E do nada O personagem Ele vira pra dançar Com o outro Assim Você tá aqui Lutando com um E do nada Ele fala Vou lutar com esse agora Tá ligado? E aí você começa A dançar com esse E esse meio que Ainda tá engajado em você O jogo meio que entende Que você tá brigando com esse Não com esse Aí você começa A apanhar dos dois Aí você morre Porque você não consegue Lidar com dois Ao mesmo tempo Tá ligado? Aí o jogo Dá uma Dá essa quebrada Entendeu? Meio que Não funciona Sabe? Então esse tipo de coisa Acontece E o jogo Buga Buga Muito Muito Eu caí de cenário Assim Do cenário Andando Vou cair do mapa Fui pro limbo Mas duas ou três vezes Tá ligado? O chão deixou de renderizar Assim Você chega num ambiente Assim Não tem chão Assim Tem um infinito Assim Você anda num infinito Assim Não tem nada ali Tá ligado? Aí do nada Você pode ou não Cair no limbo Quando isso acontece Tá ligado? Você só anda no infinito Você cai pro infinito Também O que mais aconteceu? O inimigo Parou O inteligência artificial Desligou Você tá brigando Com o inimigo O inimigo para e fala Aí você fica andando Olhando pra ele Ele não faz nada Você bate nele Ele só apanha Não faz nada Às vezes O inteligência artificial Desliga E nada acontece Você só bate o inimigo Até ele morrer O mete bala Até ele morrer E é isso Às vezes Você não consegue Passar num lugar Tem uma Um mini boss Você enfrenta Umas três Quatro vezes Num jogo Um mini boss Tem duas cabeças E numa briga com ele Você tá num ambiente Meio nevoado E por algum motivo Eu não conseguia Tipo assim Há uma sala quadrada E eu não conseguia Passar em alguns pontos Da sala Ficava preso Mas não tinha nada lá Tinha alguns pontos Que tinham um posto Realmente não dava Você passar por dentro Mas às vezes Não tinha nada ali Tipo assim É livre Tipo assim Você passa E não passava Eu morri pra esse mini boss Umas duas vezes Porque eu ficava Preso Em nada Ali Tinha alguma coisa Que o jogo entendia Que tinha colisão Mas não tinha nada ali Eu ficava preso Em corredores Dentro daquela sala Por nada assim E apanhava Porque se o Jack Tá encurralado Às vezes Ele não consegue Desviar direito Aí você apanha Você morre Entendeu Aí Acontece Sabe Esse tipo de coisa Aconteceu um bug Ferrado Assim Que eu tinha que subir Numa escada Pra continuar o jogo O jogo é bem linear Bem linear mesmo É um caminho Que você tem que ir O jogo não tem mapa Não tem objetivo Marcação de objetivo Não tem nada Porque o jogo Ele é straightforward Ele é linha reta Na vez tem uma sala Você pode entrar do lado Pode você pegar uns itens Enfrentar uns inimigos Opcionais E ele sempre vai dar Tipo O caminho é aqui Aí você consegue Entrar nessa sala E ela sempre vai dar a volta De jogar no caminho principal De novo Entendeu Então é sempre assim Você vai dar a volta E cair no caminho principal Ah esse é o caminho principal Tem uma sala aqui Tem uma bifurcação Aí esse é o caminho principal Esse é o opcional Aí você vai pegar o opcional Ele vai dar a volta De jogar no principal Então não tem muito erro Entendeu E Eu tava seguindo o caminho principal Que você tem que seguir Pra seguir a história Senão não dá jeito Eu tinha que descer Uma escada E eu não descia Não pegava Não ia na escada Entendeu Eu desinstalei o jogo Eu instalei o jogo de novo Eu verifiquei na Steam Identidade dos dados Eu baixei a qualidade gráfica Eu botei em DirectX 11 Eu fiz de tudo E o jogo Não ia Travou O software colocou ali E abraço Você não vai zerar E mais zerar o jogo Aí o que eu fiz Eu pedi pra um amigo meu O Rafa Baixar o jogo na casa dele Eu passei minha Steam pra ele Minha conta pra ele Ela acessou na casa dele Ele baixou o jogo E no jogo No PC dele Não tava bugado Então ele conseguiu pegar E descer a escada Mas no meu PC Não importa o que eu fazia O jogo travava Então ele baixou o jogo Desceu a escada pra mim E pronto Salvou E eu Pude continuar a jogar o jogo E pronto Tá ligado Outra coisa Não confia No seio desse jogo Toda vez que o jogo Mostra que salvou Não confia Porque às vezes Ele não salvou Aí você vai Voltar lá na caixa do prego Porque o jogo Diz pra você que salvou Aí você vai almoçar Você vai sair Você vai desligar Você vai dormir E o jogo Não tá salvo Ok Então cuidado com isso também Isso também acontece Com uma certa frequência Ok Mas e aí Então o jogo É chato Cara Tirando O que o jogo roda Muito mal O jogo é extremamente bugado A ponto de você Não conseguir progredir No jogo Às vezes Eu acho o jogo Muito divertido Eu gostei dessa mecânica De dançar com os inimigos De bater De desviar Do terrorzinho Do gráfico Do cenário Da história Eu não gosto de spoiler a história Né Mas a história É bacana É gostosa Tá ligado Assim Gostosa Gente de Cara É um trincado Muito Muito legal As explicações Que dão Os motivos Dos personagens Tem poucos Mas até Mons personagens Né Tem o Elias Que Ele é legal Mas Não Não vai muito A fundo Nenhum personagem Vai muito A fundo Né É mais A Japinha Que aparece lá Ela que mais Vai a fundo Nenhum Jacob Vai tão a fundo Assim Que é o personagem Principal Mas eles são Personagens bacanas Entendeu Todo mundo Que aparece ali Cumpre Pensa o papel O vilão Cumpre Pensa o papel Aparece pouco Mas cumpre Seu papel Ali Entendeu Então ele é um jogo Com uma história bacana Com uma lore Interessante Com uma gameplay Que quando não buga Que quando não buga É muito legal Com um cenário lindo Que quando não buga É muito legal Com uma gameplay gostosa Quando não buga É muito legal Com uma ambientação linda Que quando tá travando É muito legal Então tipo assim Tudo que tem de legal No jogo Tem um bug Incluso Entendeu Mas ele é legal Se o jogo viesse Sem problemas de otimização E sem bugs Era um bom jogo Né Era realmente assim Um jogo Que eu falava Mano é É Talvez não seja Nível Dead Space Mas chega próximo Tá ligado O jeito que ele tá Ele Não chega Nível Dead Space E também Não chega próximo Porque ele não é Tão pulido Bastante Quanto Dead Space Nem o Dead Space Remake Então ele é Um Um bom Um jogo Eu gostei Eu me diverti E eu vou jogar ele de novo Eu vou fazer o New Game Plus Entendeu E agora eu quero gastar Uns minutinhos Pra falar da DLC Da expansão Eles venderam Com o final do jogo Separado Eles venderam Um capítulo De uma hora e meia Duas horas Se você enrolar Ou se o jogo não bugar Que o meu bugou também Tá expansão bugou De duas horinhas Uma hora e meia Duas horinhas Por mais de cem conto Então o jogo Custa duzentos Eu comprei um jogo inteiro Com a DLC Por cento e sessenta conto Mas se você comprar a DLC A parte Ela é só ela Sem conto O jogo é duzentos O jogo tem O jogo tem Médio Eu zerei ele em treze horas E a DLC tem Uma hora e meia E é metade do preço do jogo É literalmente É o capítulo final Eles tiraram o capítulo final Uma horinha final do jogo Pra vender a parte É isso que eles fizeram Tiraram O capítulo final Em vez de fechar o jogo Acabar ali Eles pegaram O último capítulo Isso aqui a gente vai vender a parte Por mais cem reais Pro metade do preço do jogo Entendeu É isso que eles fizeram Ok O negócio é Eles usaram esse tempo Nesse último capítulo Pra mexer em algumas coisas O jogo base Inteiro Não tem um puzzle Não tem um quebra-cabeça Assim Um desafio É só Linha reta Mata inimigo Linha reta Mata inimigo Linha reta Mata inimigo E é isso aí Ok Na DLC Então eles botaram Dois tipos de puzzle Não colocaram só dois puzzles Dois tipos de puzzle Chatos Chatos Extremamente irritantes Ok Quando você jogasse Um puzzle Que você tem que alinhar Umas bolinhas e tal Lá Com um timer De 20 segundos Muito chato mesmo Muito chato Mesmo Ruim Então Eu queria que eles Não tivessem colocado Puzzle nenhum Deixa o jogo sem puzzle Vizeram o jogo base inteiro Sem puzzle Deixar Deixar a DLC Sem puzzle Aquele puzzle É muito chato O meu amigo O Rafa Ele se deu bem Com o puzzle Ele resolvia Relativamente bem rápido Mas eu não me dava Aquele puzzle De jeito nenhum Eu acho Uma merda Podia ter tirado Completamente do jogo Ok Então Botaram o puzzle Ficou uma bosta Eles também reclamaram Quando o jogo lançou Do combate Com o bastão Lá da dancinha E tal Porque quando lançou Realmente Devia ser ruim Agora não tá Ok A dancinha funciona bem Mas por boa parte Dessa DLC Eles tiram o bastão Então você não consegue Mais fazer a dancinha Nem bater Você vai só na arma Igual o God of Space E eu não consegue Eu gosto da dancinha Você dançar Com os inimigos Desviar dos ataques Dele Bater Desviar Atirar Pra finalizar Ok Eu gosto disso O jogo inteiro É isso O jogo base Então Se quem vai jogar DLC É porque gostou Do jogo base Entendeu Eles tiram o bastão Por 80% Da DLC Ok E depois substitui Por uma marreta Mas Não Não é legal Tá ligado Então A DLC Ela fecha a história Dá o último arco Ela tem um terror Muito mais psicológico O jogo é um terror Mais físico Você fica meio com medo De onde o inimigo vai aparecer Mas quando aparece Você só mete a porrada E matou Não tem muito mistério Na DLC Você vê coisas Você alucina Você vê inimigos O jogo é mais escuro Ele é tão escuro Que as vezes o jogo Dá um susto Você nem vê o susto Sabe quando o jogo faz barulho De que realmente aconteceu Alguma coisa Você fala Mano O que aconteceu Eu não vi Tá tão escuro Que eu não vi Então acontece isso Mas o jogo Ele é mais terror Ele é mais terror psicológico Do que o jogo base inteiro Então isso é muito legal Os novos inimigos São muito legais O novo boss Ele é difícil Ele é meio chatinho Um pouquinho bugado Mas ele é legal Mas Ter colocado aqueles puzzle chatos E ter tirado o bastão Por 30% Da DLC É uma hora e meia Então você passa Uma hora assim O bastão Ter tirado o bastão Foi uma bosta Então a DLC É legal pra fechar O jogo E Inimigos novos Um boss novo E ser mais terror psicológico Mas a jogabilidade dele Cai com um puzzle chato E uma Arma Que eles tiram do jogo Que era a base Do jogo Boa parte da DLC Então é É um jogo Com muito potencial O Calice Protocol 2 Podia ser Maravilhosamente Bom Se eles arrumassem Todos esses erros De otimização Bugs Performance E deixa A bosta do bastão Empate É bom usar o bastão Deixa o jogo inteiro De novo Ok E essa é a minha opinião Sobre The Calice Protocol Da qual Que a sua Deve ser Então se você tem Suas próprias opiniões Se você quer comentar Comenta aí Eu te respondo Se gostou Deixa o joinha Se não gostou Dá o dislike Dê sua opinião E Tamo junto Obrigado E a nós Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau